Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Com ele não tem mistério, não tem magia, não tem segredo Ele é o rei da calunga, seu nome é Exu Mucigo Seu nome é Exu Mucigo Com ele não tem mistério, não tem magia, não tem segredo Ele é o rei da calunga, seu nome é Exu Mucigo Ai, o seu nome é Exu Mucigo Seu nome é Exu Mucigo Com ele não tem mistério, não tem magia, não tem segredo Ele é o rei da calunga, seu nome é Exu Mucigo Ai, o seu nome é Exu Mucigo Ai, o seu nome é Exu Mucigo Com ele não tem mistério, não tem magia, não tem segredo Ele é o rei da calunga, seu nome é Exu Mucigo Ai, o seu nome é Exu Mucigo Ai, o seu nome é Exu Mucigo Ai, o seu nome é Exu Mucigo Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É sinal que está na hora Na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Hoje com fé Hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua E toda vez que na rua eu caminhar É sinal que não mais brilhar Que agora não ando sozinho Seu tranca a rua Quando a lua seu clarão refletir Quando a lua seu clarão refletir Jurou fazer o bem de madrugada Jurou fazer o bem de madrugada Hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho Laroxo 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 Eu amei alguém E esse alguém Não amava ninguém Eu amei alguém E esse alguém Não amava ninguém Eu amei o sol Eu amei a lua Na encruzilhada Eu adorei seu tranca a rua Eu amei o sol 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 Eu amei a lua Na encruzilhada Na encruzilhada Eu adorei seu tranca a rua Laroxo 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 Eu amei o sol Dono da rua, ô luar, ô luar, ô luar, mas ele é dono da rua, quem cometeu a sua asfalta, peça perdão a tranca a rua. Quem cometeu a sua asfalta, peça perdão a tranca a rua. Vê quem manda de dia é o sol, ô luar, quem manda a noite é a lua, ô luar, quem manda de dia é o sol, ô luar, quem manda a noite é a lua, ô luar. Quem cometeu a sua asfalta, peça perdão a tranca a rua. Quem cometeu a sua asfalta, peça perdão a tranca a rua, ô luar, ô luar, ô luar, ô luar, ô luar, mas ele é dono da rua. Ô luar, ô luar, ô luar, ô luar, ô luar, mas ele é dono da rua, quem cometeu a sua asfalta, peça perdão a tranca a rua. Seu tranca a rua, amigo, obriga a sua capa, quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa, a sua capa é um monto de caridade, sua capa cobre tudo. Só não cobre a falsidade, seu tranca a rua, amigo, obriga a sua capa, quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa, a sua capa é um monto de caridade, sua capa cobre tudo. Só não cobre a falsidade, sua capa cobre tudo. Quem quiser lhe ver, suba num barranco, Zé. O nome dele é Tranca a rua de Embaré Quem quiser lhe ver, suba num barranco, Zé. Quem quiser lhe ver, suba num barranco, Zé. O nome dele é Tranca a rua de Embaré O nome dele é Tranca a rua de Embaré Barucho Barucho O sino da igrejinha O sino da igrejinha faz Belém Plenblom O sino da igrejinha faz Belém Plenblom O sino da igrejinha O sino da igrejinha faz Belém Plenblom O sino da igrejinha faz Belém, Lemblom Deu meia-noite, o galo já cantou Seu tranca-rua que é dono da gira E coque-gira que o rum mandou Seu tranca-rua que é dono da gira E coque-gira que o rum mandou Laranço, Amojobá, Sarabá, seu tranca-rua Sarabá, o mestre, tranca-rua Eu entrei lá na Calunga E parei lá no cruzeiro Veio um vento forte E levantou poeira Larô Exu, Sarabá, o Exu Caveira Eu entrei lá na Calunga E parei lá no cruzeiro Veio um vento forte e levantou poeira Sua, suoso, sua zoeira Aquele vento era Exu Caveira Sua, suoso, sua zoeira Aquele vento era Exu Caveira Marimondo pequenino não tem medo de ninguém Ele é Exu Caveira e seu trabalho é para o bem Se você não acredita, é melhor acreditar Ele é Exu Caveira aqui em qualquer lugar Vento forte, vento fraco, na calunga sem poder Esta poeira é do caveira, ele vem nos defender Vento forte, vento fraco, na calunga sem poder Esta poeira é do caveira, ele vem nos defender Suá, 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 sueira, aquele vento era eixo do caveira Suá, 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 sueira, aquele vento era eixo do caveira Eu entei lá na calunga e parei lá no canteiro Vem o vento forte, levantou poeira Suá, 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 sueira, aquele vento era eixo do caveira Suá, 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 sueira, aquele vento era eixo do caveira Maribundo pequenino, não tem medo de ninguém Ele é eixo caveira e só trabalha para o bem Se você não acredita, é melhor acreditar Ele é eixo caveira aqui em qualquer lugar Suá, 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 sueira, aquele vento era eixo do caveira Suá, 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 sueira, aquele vento era eixo do caveira Vento forte, vento fraco, na calunga sem poder Esta poeira é do caveira, ele vem nos defender Vento forte, vento fragou na calunga sem poder Esta poeira é do caveira, ele vem nos defender Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, com seu punhal e tridente Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, com seu punhal e tridente É madrugada, é madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta, você é o meu advogado É madrugada, é madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta, você é o meu advogado Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, com sua capa e cartola E o seu punhal e tridente É madrugada, é madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta, você é o meu advogado Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, e o seu punhal e tridente Lá na encruza, lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola E o seu punhal e tridente É madrugada, é madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado É madrugada, é madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado Lá na encruza, na encruza Existe um homem valente Com sua capa e cartola Com seu punhal e tridente É madrugada, é madrugada, é madrugada E ele está ao meu lado Por isso eu lhe digo, capa preta Você é o meu advogado Lá no Exu, mojo baixo Lá na encruza, na encruza Exu vai pelo pé, pelo pé Exu vai pela mão, pela mão Exu vai pelo pé, pelo pé Exu vai pela mão, pela mão Exu já vai embora Mandaela da Bandaglup Andeus Bandaela da Bandaglup Andeus Bandaela do milagre Mandaela da Bandaglup Andeus E coupleELL do milagre Pra dar bandaenda O Eixo jáalei, o Eixo jáalei, agora quem manda na banda sou eu. Mas eu eixo um, pra que tanta demora? Dono da casa diz que é hora, é hora, é hora. Mas eu eixo um, pra que tanta demora? O eixojaalei é hora, é hora, é hora. É candle eixojaalei, agora quem manda na banda sou eu. Eixo já comeu, eixo já viveu, agora quem manda na banda sou eu Fazer o eixo, pra que tanta demora, dona da casa diz que é hora, é hora, é hora Fazer o eixo, pra que tanta demora, dona da casa diz que é hora, é hora, é hora Eixo já comeu, eixo já viveu, agora quem manda na banda sou eu Mas eu eixo, pra que tanta demora, dona da casa diz que é hora, é hora, é hora Mas eu eixo, pra que tanta demora, dona da casa diz que é hora, é hora, é hora Eixo, lá, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o maraco com o tatuá, a cadeira Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o maraco com o tatuá, a cadeira Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o maraco com o tatuá, a cadeira Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o maraco com o tatuá, a cadeira Salve dona Rosa Caveira Olha me sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Suas bandigas são cercadas de mistério Saravá com o bojira que vem lá do cemitério Se diz que faz, é melhor não duvidar Porque a Rosa Caveira promete pra não faltar Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Levo uma rosa quando vou ao seu axé Falo com Rosa Caveira, porque nela eu tenho fé Tudo que peço, nunca me deixou contar Ela é muito famosa, ena, ena, mojo pá Olha me sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Suas bandigas são cercadas de mistério Saravá combojira que vem lá do cemitério Se diz que faz, é melhor não duvidar Porque a Rosa Caveira promete pra não faltar Olha me sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Levo uma rosa quando vou ao seu axé Falo com Rosa Caveira, porque nela eu tenho fé Tudo que peço, nunca me deixou contar Ela é muito famosa, ena, ena, mojo pá Oh sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Combojira da Calunga vem levantando poeira Deu meia noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua gargalhada Tranca a lua apareceu É laru, é laru, é laru, é laru, é laru, é É laru, é laru, é laru, é É laru, é laru, é mojo pá Ele é o darado da sua, a gagalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá Deu-me a noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua, a gagalhada tranca a rua apareceu Lá na encruzilhada da sua, a gagalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá Lá na encruzilhada da sua, a gagalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, laruê É mojo mar, mojo mar, é mojo mar Ele é o darado da sua, a gagalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá Deu-me a noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada da sua, a gagalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, laruê É mojo mar, mojo mar, é mojo mar Ele é o darado da sua, a gagalhada que tem pé E tranca a rua é só pedir que ele dá É laruê, laruê, laruê É mojo mar, mojo mar, é mojo mar Laruê, 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 laruê Tata Mulambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Tata Mulambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Foram sete vasos, a gagalhada Sete marafos e uma saia de cintim E como quando isso não gostasse Ela ganhou uma coroa de adotô Adotô, adotô meu pai, adotô meu senhor Tata Mulambo mereceu e ganhou Adotô meu pai, adotô meu senhor Tata Mulambo, ela mereceu ganhar Tata Mulambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Tata Mulambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Foram sete vasos, a gagalhada Sete marafos e uma saia de cintim E como quando isso não gostasse Ela ganhou uma coroa de adotô Adotô meu pai, adotô meu senhor Tata Mulambo mereceu e ganhou Adotô meu pai, adotô meu senhor Tata Mulambo mereceu e ganhou Tata Mulambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Tata Mulambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Foram sete vasos, a gagalhada Sete marafos e uma saia de cintim E como quando isso não gostasse Ela ganhou uma coroa de adotô Adotô meu pai, adotô meu senhor Tata Mulambo, ela mereceu e ganhou Ganhar o que ganhou Adotô meu pai, adotô meu senhor Tata Mulambo mereceu e ganhou Salve a porteira, a rua encruzilhada Salve sua cargalhada, sua coroa de rei Salve a vela e o punhal em sua mão Salve a grande proteção que nesse eixo eu encontrei Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Salve a noite e madrugada em luarada Salve sua capa abordada, salve todo o seu axé Salve a força desse eixo trabalhador Salve o grande protetor que eu deposito a minha fé Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Salve a porteira, a rua encruzilhada Salve sua cargalhada, sua coroa de rei Salve a vela e o punhal em sua mão Salve a grande proteção que nesse eixo eu encontrei Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Salve a noite e madrugada em luarada Salve sua capa abordada, salve todo o seu axé Salve a força desse eixo trabalhador Salve o grande protetor que eu deposito a minha fé Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Eu tenho fé, eu tenho fé Tenho fé nesse eixo que é trancar ruas de maré Dona cigana embaixo de uma figueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma figueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma figueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Dona cigana embaixo de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Amanheceu, brilhou o sol Brilhou o sol A noiteceu, brilhou a lua Via passando pela encruzilhada Eu avistei seu trancarruas Amanheceu, amanheceu, brilhou o sol A noiteceu, brilhou a lua Via passando pela encruzilhada Eu avistei seu trancarruas Fez um pedido, fez um pedido qualquer Eu me olhei, eu me olhei, eu me olhei Eu comprei onde é sua morada E assim eu escondei Eu morri em Nazaré O ano vai cruzada sobre a capua de maré Eu ouvi em Nazaré O ano vai cruzada sobre a capua de maré Amanheceu, amanheceu, virou o sol Virou o sol, desceu e voltou Vem afastando o tempo de voltar Pela distância, o tempo pode Amanheceu, amanheceu, virou o sol Virou o sol, desceu e voltou Vem afastando o tempo de voltar Pela distância, o tempo pode Fiz um sentido, fiz um sentido, chegou com fé Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu ouvi em Nazaré Eu ouvi em Nazaré O ano vai cruzada sobre a capua de maré Eu ouvi em Nazaré O ano vai cruzada sobre a capua de maré Arriba meu povo cigano Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Eu caminhava na estrada sem saber aonde ir Me deparei com uma moça que firme olhou pra mim Com seu vestido de lenço e um baralho na mão Me disse que era cigana, ia ler a minha mão Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Ao ver as linhas cruzadas na palma da minha mão Ela mostrou meu caminho, me deu sua proteção Hoje me encontro feliz Hoje me encontro feliz dentro da religião Eu sou um filho de um banda, tenho paz no coração Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Eu caminhava na estrada sem saber aonde ir Me deparei com uma moça que firme olhou pra mim Com seu vestido de lenço e um baralho na mão Me disse que era cigana, ia ler a minha mão Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Ao ver as linhas cruzadas na palma da minha mão Ela mostrou meu caminho, me deu sua proteção Hoje me encontro feliz dentro da religião Eu sou um filho de um banda, tenho paz no coração Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Eu só quero por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Arriba meu povo cigano Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebê eu bebo mesmo Salve todos os cumpadres da banda Salve o grande Exu Virudo Exu! Exu! Ninguém pode ir comigo Eu posso com tudo Lá na cruzinha dele é seu Exu Virudo Ninguém pode ir comigo Eu posso com tudo Lá na cruzinha dele é seu Exu Virudo Ninguém pode ir comigo Eu posso com tudo Lá na cruzinha dele é seu Exu Virudo Exu Virudo é um chumur Lindo Na ponta em qualquer lugar Exu Virudo é um chumur Exu Virudo Exu Virudo Na ponta em qualquer lugar Exu Virudo é meu ser para o Exu Virudo sabe o que faz Gua, 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 gua Gua, 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 regua Exu Virudo está na banda E me vai trabalhar Gua, 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 gua Pa, 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 e o mundo está na banda, deixa ele puxar Ele mereceu ganhar, ganhar, o que ganhou Foram sete vozes na camuga, sete maras e uma saia de cintim E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de adotu Adotou meu pai, adotou meu senhor Adotou meu pai, adotou meu senhor 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 Foram sete vasas da cabunga, sete marapos e uma saia de cintinho. E morro, quando isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de atoutor. Atoutor, meu pai, atoutor, meu senhor, atoutor, meu pai, atoutor, meu senhor, atoutor, meu pai. Atoutor, atravoleram, ela mereceu ganhar, ganharam o que ganhou. Atoutor, ela mereceu ganhar, ganharam o que ganhou. Foram sete vasas da cabunga, sete marapos e uma saia de cintinho. E quando doer só não bastasse, ela ganhou uma coroa de adotou, adotou meu pai, adotou meu senhor. Cada rola por merecer o que ganhou, adotou meu pai, adotou meu senhor. Cada rola por merecer o que ganhou. Nas sete encruzilhadas deixei meu sentinela, deixei seu tranca-rua guardando a cancela. Nas sete encruzilhadas deixei meu sentinela, deixei seu tranca-rua guardando a cancela. Cigana, mulher fina, bem parceira no andar. Cigana, mulher fina, bem parceira no andar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Cigana, mulher fina, bem parceira no andar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Cigana, mulher fina, bem parceira no andar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Cigana, mulher fina, bem parceira no andar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Cigana, mulher fina, bem parceira no andar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Trabalha pra todo mundo e quem puder lhe ostentar. Aê a ônibus é a direita, aê a ônibus girar Aê a ônibus é a direita, aê a ônibus é a direita Aê, olha a bomba, gira, gira. Aê, olha a bomba, gira, gira. Aê, olha a bomba, gira. Aê, olha a bomba, gira. A bomba, gira, gira, 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 gira. A bomba, gira, 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 gira. A bomba, gira, 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 gira. A bomba, gira, 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 gira. Ae, Pombogira, vamos trabalhar. Ae, Pombogira, 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 vamos trabalhar. Ae, Pombogira, ae, Pombogira, vamos trabalhar. Ae, Pombogira, vamos trabalhar. Ae, Pombogira, vamos trabalhar. Ae, Pombogira, ae, Pombogira, vamos trabalhar. 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 Ae, Pombogira, vamos correr. E a morteira tem de vir a meia-noite o garfão E na terra da cruz da riqueza em combate E a morteira tem de vir a meia-noite o garfão Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava como a giracigana de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava como a giracigana de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a giracigana de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a giracigana de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava como a giracigana de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava como a giracigana de pé Ela parou e deu minha mão Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a giracigana de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a giracigana de pé Vinha caminhando a pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava como a giracigana de pé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava como a giracigana de pé Ela parou e deu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Vamos aqui a uma Que sabe a bomba girando a joia Era meia noite Lá na calunga a bomba girar apareceu Iluminada pela lua Com a sua pele nua Com o sorriso ela deu Ela é, ela é, ela é Ela é, ela é Como girar das rochas Que escreve a sua mulher Mas ela é, ela é A bomba girar das rochas Que escreve a sua mulher Era meia noite Ela é, ela é A meia noite Lá na calunga a bomba girar apareceu Apareceu E iluminada pela lua Com o sorriso ela deu Com o sorriso ela deu Ela é, ela é, ela é A meia noite Lá na calunga a bomba girar apareceu Apareceu E iluminada pela lua E iluminada pela lua E iluminada pela lua Com o sorriso ela deu Apareceu 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 E iluminada pela lua Com o sorriso ela deu Mas ela é Mas ela é Ela é, ela é A bomba girar das rochas Que escreve a sua mulher Mas ela é Mas ela é Ela é, ela é A bomba girar das rochas Que escreve a sua mulher Lá na calunga a bomba girar Lá na calunga a bomba girar apareceu Ele Nasceu Num crozeiro das almas Uma roseia Que já deu flor Que já deu flor Entre elas Uma rosa Em uma linda mulher Se transformou Nasceu Nasceu Num crozeiro das almas Uma roseia Que já deu flor Que já deu flor Que já deu flor Que entre elas Música 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 Chegou uma moça que firme olhou pra mim Com seu vestido de lenço e um baralho na mão Desde que era cigana ia ler a minha mão Veja meu destino, ó cigana, quero ser feliz Por onde passa, sempre semei a raiz Veja meu destino, ó cigana, quero ser feliz Por onde passa, sempre semei a raiz Ao ver as linhas cruzadas na palma da minha mão Ela mostrou meu caminho, me deu sua proteção Hoje me encontrou feliz dentro da religião Eu sou o filho de um banda, tenho paz no coração Veja meu destino, ó cigana, quero ser feliz Por onde passa, sempre semei a raiz Veja meu destino, ó cigana, quero ser feliz Por onde passa, sempre semei a raiz Arriba meu povo Essa é uma história que aconteceu comigo Andava pela rua e no caminho só perigo Eu não tinha paz, eu não tinha verdade Nos caminhos da amargura Buscava felicidade, fui então que no meio da intrusa Avistei um homem, encontrei dente na mão Me disse, moço, não tem mais o perigo Pois este é o caminho, estou aqui pra lhe ajudar Quando precisar é só chamar por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri Quando precisar é só chamar por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri É Tiriri, rei da inclusa É Tiriri, rei da calunga Seu Tiriri é rei em qualquer lugar Pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar É Tiriri, rei da inclusa É Tiriri, rei da calunga Seu Tiriri é rei em qualquer lugar Pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar Essa é uma história que aconteceu comigo Eu não tinha paz, eu não tinha verdade Nos caminhos da amargura Buscava felicidade, fui então que no meio da intrusa Quando você me derramar, eu me pedi na mão Quem te ensina o bolso, não tem mais o perigo Pois este é o caminho, estou aqui pra lhe ajudar Quando precisar é só chamar por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri Quando precisar é só chamar por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri É Tiriri, rei da inclusa É Tiriri, rei da calunga Seu Tiriri é rei em qualquer lugar Pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar É Tiriri, rei da escola É Tiriri, rei da calunga Seu Tiriri é rei em qualquer lugar Quem nesse mundo não ouviu dizer Quem nesse mundo não ouviu falar Quem nesse mundo não ouviu falar Que uma cigana demora naquela estrada Ela tem sua morada sobre o plano do ar Que uma cigana demora naquela estrada Ela tem sua morada sobre o plano do ar Ciganada estrada, força poderosa E ter proteção e a gente ciganinha formosa Ciganada estrada, força poderosa E ter proteção e a gente ciganinha formosa Ciganada estrada, força poderosa E ter proteção e a gente ciganinha formosa Que uma cigana demora naquela estrada Ela tem sua morada, sou teu para rodoar Eu moro naquela estrada Ela tem sua morada, sou teu para rodoar Cigana da estrada, moça poderosa Eu tô teçando e achei a ciganinha poposa Cigana da estrada, moça poderosa Eu tô teçando e achei a ciganinha poposa É que se mudou no mundo, eu vou te dizer Ah, ei! É que se mudou no mundo, eu vou te falar É que se mudou no mundo, eu vou te dizer É que se mudou no mundo, eu vou te falar Cigana da estrada Ela tem sua morada, sou teu para rodoar Cigana da estrada Ela tem sua morada, sou teu para rodoar Cigana da estrada, moça poderosa Eu tô teçando e achei a ciganinha poposa Cigana da estrada, moça poderosa Eu tô teçando e achei a ciganinha poposa Quem é de boa noite, boa noite Quem é de abenço, abenço Boa noite! Vamos firmar ponto para a eixo da porteira Ideia – Saudita – Saudita – Portão de ferro Cadeado de madeira Portão de ferro Cadeado de madeira Fixo Toma conta Fixo Seu Exu, presta conta, Seu Exu, fecha nossa porteira, Seu Exu, fecha nossa porteira, Portão de ferro, cadeado de madeira, Portão de ferro, cadeado de madeira, Peixu, toma conta, Seu Exu, presta conta, Seu Exu, fecha nossa porteira, Seu Exu, fecha nossa porteira, Pararam o Exu, Exuê! Boa noite pra vocês! Boa noite! Portão de ferro, cadeado de madeira, Portão de ferro, cadeado de madeira, Peixu, toma conta, Peixu, presta conta, Seu Exu, fecha nossa porteira, Seu Exu, fecha nossa porteira, Portão de ferro, cadeado de madeira, Portão de ferro, cadeado de madeira, Peixu, toma conta, Peixu, presta conta, Seu Exu, fecha nossa porteira, Seu Exu, fecha nossa porteira, Portão de ferro, cadeado de madeira, Portão de ferro, cadeado de madeira, Peixu... Vinha, caminhando a pé, Para ver se encontrava a minha cigana de fé. Eu vinha... Vinha, caminhando a pé, Para ver se encontrava a minha cigana de fé. Vinha, caminhando a pé, Para ver se encontrava a minha cigana de madeira, Vinha, caminhando a pé, Para ver se encontrava a minha cigana de madeira, Vinha, caminhando a pé, Para ver se encontrava a minha cigana de madeira, Para ver se encontrava a minha cigana de madeira, Para ver se encontrava a minha cigana de madeira, Para ver se encontrava a minha cigana de madeira, Para ver se encontrava a minha cigana de madeira, Amém. 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 Dona Cigana, embaixo de uma figueira, ela sambava em cima de uma fogueira, Dona Cigana deu uma gargalhada e chamou todos os nexos a mun Dona cigana em cima de uma fogueira, ela sambava em cima de uma fogueira, Dona Cigana deu uma gargalhada e chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona Cigana embaixo de uma figueira, ela sambava em cima de uma fogueira Dona Cigana deu uma gargalhada e chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona Cigana embaixo de uma figueira, ela sambava em cima de uma fogueira Dona Cigana deu uma gargalhada e chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona Cigana embaixo de uma fogueira, ela sambava em cima de uma fogueira Dona Cigana deu uma gargalhada e chamou todos os eixos para sua encruzilhada Foi em Açã quem lhe deu força Foi em Açã quem lhe deu força Para ser rainha de Exumulé O Saravá Figueira, rainha do Cabaré O Saravá Figueira, rainha do Cabaré Não importa quem fala de ti, ela é bobo de ira e trabalha assim Pois não importa quem fala de ti, ela é bobo de ira e trabalha assim O Saravá Figueira, rainha do Cabaré Se a sua catatua tem mistério, mas ela é bobo de ira do cemitério Se a sua catatua tem mistério, mas ela é bobo de ira do cemitério Mas ela é loura do Zona Azul Mas ela é a beira de seu ômulo Mas ela é loura do Zona Azul Mas ela é a beira de seu ômulo Padilha, foi você quem falou Você falou que gostava de mim Padilha, quando você foi embora Quando você foi embora Deixe uma rosa pra mim Padilha, quando você foi embora Deixe uma rosa pra mim Cadilha, deixe uma rosa pra mim Cadilha! Como a gira da piqueira, moça dela e parceira, dava o seu da galha, porque ela é boa de barra, ela é boa de barra, ela é boa de barra, ela é boa de barra. Foi em uma estrada velha, na subida de uma serra, numa noite de luar, de luar, de luar, com uma gira da piqueira, moça dela e parceira, dava o seu da galha, porque ela é boa de barra, 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 ela é boa de barra. De Lua, de Lua, com a gira da figueira, moça bela e parceira, dava o seu gargalha, porque ela é Muzipá, ela é Muzipá, ela é Muzipá, ela é Muzipá. Foi uma estrada velha, na subida de uma serra, numa noite de luar, de luar, de luar, com a gira da figueira, moça bela e parceira, dava o seu gargalha, porque ela é Muzipá, ela é Muzipá, ela é Muzipá, ela é Muzipá. Foi uma estrada velha, na subida de uma serra, numa noite de luar, de luar, com a gira da figueira, moça bela e parceira, dava o seu gargalha, porque ela é Muzipá, ela é Muzipá, ela é Muzipá, ela é Muzipá. 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 Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a tranca rua, marapô e abará Aqui reina a tranca rua, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a tiriri, marapô e abará Aqui reina a tiriri, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a ventania, marapô e abará Aqui reina a ventania, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a sete brasa, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a sete brasa, marapô e abará Aqui reina a sete brasa, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a pinga fogo, marapô e abará Aqui reina a pinga fogo, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a pinga fogo, marapô e abará Aqui reina a pinga fogo, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a chumirim, marapô e abará Aqui reina a chumirim, marapô e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina a pinga fogo, marapô e abará Aqui reina a pinga fogo, marapô e abará Lar o eixo, eixo é môsiva Lar o eixo, eixo é môsiva Calungaê, calungaá Eixo que veio pra demanda quebrar Calungaê, calungaá Eixo que veio pra demanda quebrar Eixo que veio pra demanda quebrar Eixo que veio é eixo abará Eixo que veio pra demanda quebrar Eixo que veio é eixo abará Calungaê, calungaá Eixo que veio pra demanda quebrar Calunga, ei, calunga, eixo que veio pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar, esse eixo pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar, esse eixo pra demanda quebrar Esse eixo é marabou a bará, esse eixo é marabou a bará Calunga, ei, calunga, eixo que veio pra demanda quebrar Calunga, ei, calunga, eixo que veio pra demanda quebrar Eixo que veio pra demanda quebrar, eixo que veio é eixo a bará Eixo que veio pra demanda quebrar, eixo que veio é eixo a bará Calunga, ei, Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar, esse Exu pra demanda quebrar Você quer ver, eu vou chamar, esse Exu pra demanda quebrar Esse Exu é Mara Boa Bara 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 Baro Exu, Exu é Bojibá Baro Exu, Exu é Bojibá Lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta Lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta Ela que fica morada no eixo das sete portas Ela que fica morada no eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo, se os sete portas guarda segredo Chama por ele, não tenha medo, se os sete portas guarda segredo Lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta Lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta Ela que fica morada no eixo das sete portas Ela que fica morada no eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo, se os sete portas guarda segredo Chama por ele, não tenha medo, se os sete portas guarda segredo Lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta Lá no fim daquela estrada tem uma pegueira torta Ela que fica morada no eixo das sete portas Anda que fica morada no eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo, se os sete portas guarda segredo Chama por ele, não tenha medo, se os sete portas guarda segredo Lá no fim da Assistant Só o eixo da sede de porta No clarão da lua, eixo chegou caminhando na rua No clarão da lua, eixo chegou caminhando na rua Eixo, eixo, os seus caminhos são de paz e de amor Eixo, eixo, os meus caminhos quem protege é marabu No clarão, no clarão da lua, eixo chegou caminhando na rua No clarão da lua, eixo chegou caminhando na rua Eixo, eixo, os seus caminhos são de paz e de amor Eixo, eixo, os meus caminhos quem protege é marabu No clarão, no clarão da lua, eixo chegou caminhando na rua No clarão da lua, eixo chegou caminhando na rua Eixo, eixo, os seus caminhos são de paz e de amor Eixo, eixo, os meus caminhos quem protege é marabu Eixo, eixo, os seus caminhos são de paz e de amor Eixo, eixo, os meus caminhos quem protege é marabu Laroa, eixo, 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 os meus caminhos quem protege é marabu Laroa, eixo, os meus caminhos quem protege é marabu A lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora eu vi o rei se aproximar A lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora eu vi o rei se aproximar Seu treme terra, Malili, Mojibá, laro eixo, treme terra Laro eixo, 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 Salve eixo, tiriri da calunga, laro eixo, é meia noite em ponto, o galo cantou É meia noite em ponto, o galo cantou, cantou pra anunciar que tiriri chegou Ele vem da calunga, de capi, cartoli, tridente na mão Esse eixo de fé é quem nos traz o axé e nos dá proteção Ele é eixo, o odara, e vem nos ajudar Com seu punhal ele fura, ele corta a demanda, ele salva, ele cura Eixo, amor, jubá, laro eixo, laro eixo Eixo, amor, jubá, juan, eu perguntei a ele o que é eixo Eu perguntei a ele o que é eixo e ele vem me falar Eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação É cumpridor da lei, eixo é esperto, eixo é guardião Eixo é trabalho, é alegria, é veloz, eixo é viver É a magia, é o encanto, é o fogo, é o sangue, na ver vibrando Eixo é prazer, a laruê, a laruê, eixo Eixo, amor, jubá, traz sua falange, eixo, tiriri, para trabalhar A laruê, eixo, eixo, amor, jubá, traz sua falange, eixo, tiriri, para trabalhar Vem seu tranca-ruas, Maria, Padilha, eixo, marabu Sete encruzilhadas, seu Zé Pilintra, aqui chegou Maria Mulambo, Maria Fagape, Dona Figueira Torna sete saia, as pombôs, giramenine, rosa vermelha Sete catacumbas, eixo caveira, eixo caveira, firmou ponto aqui E o eixo capa preta, anunciou a festa, deixa o tiriri É meia-noite em ponto, é meia-noite em ponto, o galo cantou É meia-noite em ponto, o galo cantou Cantou pra anunciar, que tiriri chegou Cantou pra anunciar, que tiriri chegou Ele vem da calunga, de capi, cartoli, tridente na mão Esse eixo de fé, é quem nos traz o axé E nos dá proteção Ele é eixo Odara E vem nos ajudar Com seu punhal ele fura Ele corta a demanda, ele salva, ele cura Eixo Amojubá Alaroê Alaroê, eixo Eixo Amojubá Eu perguntei a ele o que é eixo Ele veio me falar Alaroê, eixo Alaroê, eixo Eixo Amojubá Eu perguntei a ele o que é eixo Ele veio me falar Eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação Alaroê É cumpridor da lei, eixo é esperto, eixo é guardião Eixo é trabalho, é alegria, é veloz Eixo é viver É a magia, é o encanto, é o fogo, é o sangue, na veia vibrando Eixo é prazer, Alaroê Alaroê, eixo Eixo Amojubá Traz sua falange, eixo tiriri Para trabalhar Alaroê, eixo Alaroê, eixo Eixo Amojubá Traz sua falange, eixo tiriri Para trabalhar Carruas Carruas Padilha Eixo Marabô Sete Encruzilhadas Seu Zé Pilintra Aqui chegou Maria Mulambo Maria Faga Fidona Figueira Dona Dona Sete Sete Saia Combo Boa noite Eixo Amojubá Lararoê Quebra Porém, ele é seu sete campas Eu o conheço Eu o conheço Eu o conheço Por amigo Porém, no cemitério Ele é seu sete campas Porém, no cemitério Ele é seu sete campas Porém, no cemitério Ele é seu sete campas Lararo, eixo Peixo Peixo Mojubá Peixo Peixo É Mojubá No alto Daquele Morro Tem O eixo Que é de Leite Leite No alto Daquele Morro Tem O eixo Que é de Leite Mas Ele é Eixo Montanha Trabalha Lombanda Praticando Pé Mas Ele é Eixo Montanha Trabalha Lombanda Praticando Pé Povo No alto Daquele Morro Tem No eixo Que é de Leite Lei No alto daquele morro, nem o eixo quer de ler Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem No alto daquele morro, nem o eixo quer de ler No alto daquele morro, nem o eixo quer de ler Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Quando ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Mas ele é, eixo montanha, trabalha na banda, praticando bem Ele não bambeia, é eixo, ele é leal Quando ele vem, perando sua porteira Ele não bambeia, é eixo, ele é leal Quando ele vem, perando sua porteira Ele não bambeia, é eixo, ele é leal Claro, eixo ventania, eixo elogida Ei, caveira, haver uma boa Na folha da bananeira, eixo caveira Ei, caveira, haver uma boa Na folha da bananeira Ei, caveira, haver uma boa Na folha da bananeira, eixo caveira Ei, caveira, haver uma boa Na folha da bananeira Quando o galo canta, é madrugada Foi eixo na encruzinada, batizado com dendeiro Rezo uma oração, de trás pra frente Queimo fogo, a chama ardente Aquece eixo ao laroiê Eu ouço a gargalhada do diabo É caveiro, enfiado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério Cada cumbá tem mistério Seu feitiço tem axé Ei, caveira, ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira Ei, caveira, ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira Na calunga, quando ele aparece Greda em cruz, eu rezo prece Pra eixo o dono da rua Sinto a força deste momento E fermo meu pensamento Nos quatro cantos da rua E peço a ele que me proteja onde quer Que eu esteja ao longo desta caminhada Confio em sua ajuda verdadeira Ele é eixo caveira Senhor das encruzilhadas Ei, caveira, ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira E caveira, ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira Quando o galo canta é madrugada Vou eixo na encruzilhada Batizado com dendeiro Rezo uma oração de trás pra frente Queima o fogo, a chama ardente Aquece, eixo ao laroiê Eu ouço a gagalhada do diabo É caveira, o enfiado do príncipe Lucifer É ele quem comanda o cemitério Cada cumbá tem mistério Seu feitiço tem a chefe Ei, caveira Ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira E caveira E caveira A firma ponte na folha da bananeira Na galunga quando ele aparece Secreto em cruz é o lado do prece Pra eixo o dono da rua Sinto a força deste momento E perco meu pensamento Nos quatro cantos da rua E peço a ele que me proteja onde quer Que eu esteja ao longo desta caminhada Confio em sua ajuda verdadeira Ele é Eixo cadeira Senhor das encruzilhadas Ei, caveira Ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira Eixo cadeira Ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira E laroiê Ei, caveira A firma ponte na folha da bananeira Eixo cadeira Eixo cadeira Sete vezes no caminho Sete vidas um destino Sete amores são a história Desseixo trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de fé Salve sete encruzilhadas Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé Laranixo Salve sete encruzilhadas Era madrugada Quando uma gargalhada Na encruza ecoou A lua brilhava A rua iluminava Os caminhos por onde Eixo passou Quando o galo Canta é hora Sete vezes o sino bateu Com sua capa vem exuberante Homem nobre e elegante Meus sete encruzilhadas Meus sete encruzilhadas Apareceu Feitiços e mandingas Sei que ele vai desmanchar Ele corta demandas Na força do seu axé Sete facas chincadas Na encruza encontrei Ele é seu sete O dono da rua Onde ele é rei Sete facas chincadas Na encruza encontrei Ele é seu sete O dono da rua Onde ele é rei Sete vezes no caminho Sete vidas Um destino Sete amores São a história Desceste o trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé Sete vezes no caminho Sete vidas Um destino Sete amores São a história Desceste o trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas O meu amigo de fé, mas era, e era a madrugada Quando uma gargalhada na encruza ecoou E a lua brilhava, a rua iluminava Os caminhos por onde este o passou Quando o galo canta, é hora Sete vezes o sino bateu Com sua capa vem exuberante Homem nobre e elegante Seu sete em cruz apareceu Pestiços e mandingas, sei que ele vai desmanchar Ele corta demanda na força do seu axé Sete facas chincadas, lá em cruz a encontrei Ele é seu sete, o dono da rua onde ele é rei Sete facas chincadas, lá em cruz a encontrei Ele é seu sete, o dono da rua onde ele é rei Sete vezes no caminho, sete vidas, um destino Sete amores são a história Desceixo o trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas, o meu amigo de fé Sete vezes no caminho, sete vidas, um destino Sete amores são a história Desceixo o trabalhador Com ele sempre ao meu lado Sei que estarei de pé Salve sete encruzilhadas, o meu amigo de fé Salve sete encruzilhadas Isra mês Tchau 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 Obrigado.